Noticiário da Igreja que nos coloca mais próximos das atividades do Papa Francisco e da Igreja nas nossas comunidades. Em um encontro privado que teve com 15 dos mais de 200 jesuítas da província canadense em 29 de julho passado, no Arcebispado de Quebec, pouco antes do fim da viagem apostólica o Papa Francisco reiterou que quando se diz Igreja Sinodal a expressão é redundante porque a Igreja ou é sinodal ou não é Igreja e que um sínodo sobre a sinodalidade serve para reafirmar isto. Segundo o Santo Padre, o sínodo não é um encontro político, nem um comitê para decisões parlamentares, mas é a expressão da Igreja onde o protagonista é o Espírito Santo. O Papa Francisco afirmou que sínodo significa caminhar juntos e caminhar juntos foi o lema da peregrinação penitencial ao Canadá. A publicação foi feita hoje no site do Vatican News e explica com detalhamento como foi esse encontro. Durante o mês de agosto, a Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB convida as juventudes do Brasil para a série especial Papo de Jovem, Juventude e Política. O objetivo é proporcionar aos jovens um aprofundamento sobre política e, ao mesmo tempo, uma reflexão se seus direitos como cidadão são reconhecidos. Semanalmente, no site e nas redes sociais dos Jovens Conectados, será disponibilizado um vídeo e um subsídio encontros sobre o tema. O primeiro episódio já foi divulgado. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, gravou um vídeo por ocasião do mês vocacional celebrado em agosto. O arcebispo de Belo Horizonte enfatizou a importância de todas as vocações que expressam a beleza de sempre poder servir. E você pode conferir no site da CNBB.